Sim, eu sou prova viva disso, né, Luiz? Na sexta-feira agora, eu não sei se todo mundo que estava aqui no dia que eu dei testemunho está aqui hoje, mas eu dei um testemunho basicamente falando que eu fiz um voto maior há um ano atrás, tem exatamente um ano, a gente vendeu o único carro que tinha, colocou no altar, e não foi fácil, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, mas o milagre ele vem, Deus não fica devendo nada para ninguém, o altar não fica devendo nada para ninguém, e aí a gente de fé em fé, de voto em voto, de luta em luta, de oração em oração, a gente fechou um contrato, a gente foi chamado para uma sociedade de um outro negócio além do nosso, nesse outro negócio a gente fechou um contrato de 4 milhões, tem 15 dias que eu dei esse testemunho, e aí na sexta-feira agora, eu vim já certa de que eu ia fazer uma coisa sem falar com o marido, escondido desde, aí eu vim porque Deus estava me falando, já tinha assim, uma semana, 10 dias, que Deus estava queimando o meu coração assim, faz um voto, faz um voto, faz um voto, e aí na sexta-feira eu falei, eu vou fazer, se o bispo falar, eu vou fazer, e aí o bispo falou exatamente o que Deus estava me pedindo, o bispo falou, olha, para quem tem agora mil reais e a única coisa que você tem agora, faz esse voto, porque assim, quando a gente fala que fechou um contrato, o bispo de 4 milhões, as pessoas falam, o dinheiro já está na conta dela, não é, a gente tem que pagar uma série de coisas para fazer esse contrato acontecer, então a gente vai transportando, é minério, a gente vai transportando, vai pagando o carreteiro, e aí no final, sobra X, então a gente estava super apertado, e aí sexta-feira, quando o bispo falou isso, eu na hora falei, amor, vamos fazer esse voto, e ele falou, mas nós vamos ficar sem dinheiro nenhum no final de semana, eu falei, mas é isso mesmo, viu, está queimando o meu coração, ele falou, está bom, veio e fez, e aí ontem a gente quis pedir um sanduíche, claro que tinha o dinheiro lá, pouquinho para pagar o sanduíche, eu falei, não, amor, não vamos comprar, porque a gente precisa esperar até amanhã, pensa, gente, a gente ficou totalmente na dependência de Deus, aí acordamos hoje, ele foi trabalhar, eu fiquei em casa, arrumando casa, estou lá arrumando casa, aí ele me chamou, falou assim, irmão, não está bem hoje, meu irmão é o sócio dessa outra empresa, aí eu liguei para o meu irmão, falei, o que você tem? Ele falou, não, nada não, estou com os problemas aqui, eu falei, o quê? Ele falou, não, acabei de fechar um negócio aqui de 380 mil para a gente, nós não temos dinheiro para transportar, eu já olhando com olhos da fé, falei, para, né? Deus já, fui lá, fiz o voto, Deus já respondeu, um contrato de 380 mil, falei, calma, olha, a palavra de Deus, Roberto, diz que crê somente, o resto você deixa com ele, crê, Deus vai dar um jeito, tá bom, estou lá, arrumando casa, daí a pouco ele ligou, ele levou minha filha ali em casa e não entrou, ele ligou da rua, falou, estou aqui na porta da sua casa, eu quero falar com você, eu falei, o quê? Ele contou para mim, antes de contar para o meu marido, que estava com ele lá dentro da igreja, lá dentro da empresa, ele falou assim, Regina, eu quero te falar que Deus é com você mesmo, viu? E isso saindo da boca desse irmão, gente, vocês não tem noção do que é, eu falei, como assim? Ele falou, porque ele ouviu suas orações, eu falei, pelo que eu orei? Ele falou, não sei não, eu sei que eu conheço a sua fé, a gente acabou de pegar aquele contrato que era de 21 mil toneladas de minério, passou para 52 mil toneladas, então, um contrato que era de 4 milhões, foi para 9 milhões, e eu conhecendo meu marido, porque, a Wayne é um homem de Deus, bispo, ele é um homem que eu não conheço, assim, eu não sei, não tem igual, ele não lembrou do voto, mas na hora eu lembrei, e eu falei, quando eu fiz o voto, na sexta, eu falei para ele assim, Deus tem colocado no meu coração para fazer um voto do meu tudo pela nossa nova empresa, para que ele seja o diretor, o presidente dessa empresa, para que a gente seja apenas o administrador, o voto foi para isso, para que abrissem portas, para que... E aí o irmão falou, então, um contrato de 4 milhões, passou para 9 milhões, amanhã a gente já coloca mais 5 carretas para transportar esse minério, a gente tem que fazer esse trabalho em um mês, vai dar para fazer o contrato de 380 que ele fechou, e que não tinha dinheiro para fazer, então, gente, um voto, mas é dinheiro? Não, é o tudo, é o coração no altar, é a fé, é a dependência de Deus, e lembrando sempre que o altar não fica devendo, ninguém, não fica, não me faltou nada final de semana, gente, não tinha dinheiro na conta, mas não faltou nada, foi muito pelo contrário, foi um final de semana de muito amor, de muita oração dentro de casa, de muita comunhão com Deus, entre nós, e é isso. E Deus está abençoando a filha. Ai, nem me fala, bispo, quando eu coloquei, né, quando eu vendi o carro e coloquei no altar... Só um minutinho, antes que eu esqueça, o valor do carro no altar, daqui a pouco eles vão estar dizimando o que aquele dia foi um sacrifício, daqui a pouco vai ser dizimando... Mais do que isso em mês, pelo menos. Mas eu digo assim, todo dia, todo mês, ou toda semana, porque é isso que Deus faz, Ele multiplica, Ele aumenta e multiplica, então é só você pensar, cada pessoa agora pensar, quem está na internet, no YouTube, enfim, é só pensar, o meu maior voto no altar, amanhã será o meu dízimo, por mês, ou daqui a pouco por semana, ou por dia, ou por hora, ou por minuto, Deus não tem limite, limite é o céu. Amém. Sobre a filha, bispo, você mesmo foi lá na empresa e falou, eu sei que vocês são uma família que servem a Deus, o que está acontecendo, eu falava, bispo, a filha não namora há dois anos, uma menina linda, uma menina de Deus, se sentindo sozinha, às vezes ela falava para mim, mãe, o ser humano anseia por contato, eu me sinto só, ela vai fazer há 30 anos, e apesar de não ter cara, ela tem quase 30 anos. E aí, um dos pedidos que eu fiz para Deus, porque todo voto que eu faço, independente de valor, eu sempre me curvo diante do Senhor e falo, Deus, eu quero isso, mas se não for o que o Senhor quer, ok, eu quero o que o Senhor quer para mim, mas o meu coração quer isso. E uma das coisas que eu falei para Deus foi, eu quero muito que o Senhor envie um homem para a Gabriela, um homem de Deus, um homem que seja carinhoso, um homem que seja cuidadoso, que seja, que vá cuidar dela, ela é minha única filha, eu não tenho irmã e, poxa, ela precisa de alguém para amá-la, para respeitá-la. Gente, Deus mandou, vocês não acreditam no rapaz que Deus mandou, eles vão ficar noivos e o bispo vai fazer o casamento dela em maio do ano que vem, ele não sabia não, mas ele está sabendo agora. Ela vai casar ano que vem e eu falei para o meu marido esses dias, que assim, só, só esse, esse, só essa bênção, só esse milagre, porque tem tanto homem aí fora que não respeita, que não está nem aí, ele é um filho para mim, ele é um filho. E o primeiro dia que ele esteve aqui, eu até não te contei isso, ele falou assim, gente, eu tenho que depositar para ajudar essa igreja todo mês, porque imagina a despesa disso aqui, imagina a vida desse homem o tempo inteiro no altar, ele tem que comer, ele tem que vestir, e assim, ele não é, ele é cristão, mas ele não é evangélico, e assim, mas ele pede para eu orar, ele pede para eu ungir chave de carro, ele não vem mais porque ela não chama, para ele vir, mas é um menino de Deus, é um menino respeitador, um bom filho, assim, é, é, vocês não tem noção. Bênção-os completa. Exatamente, exatamente. E muito mais virá. Amém, amém. Se prepare, Deus abençoe. Qual é o seu nome? Cláudio. Você mora onde, Cláudio? Moro em Santa Luzia. Santa Luzia. Me diz, qual é a sua situação atual? Hoje, se você fosse me relatar qual o seu maior problema, seria o quê? Na vida financeira, agora. Maior problema? Maior problema, está sendo. Não começou, o meu caminho começou a dar problema, 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 caiu, foi para a oficina, para a seguradora, assumiu uma parte e ficou lá mais de 40 dias parado. Para resumir, então, hoje está tudo travado? Está tudo, se, do jeito que está, se for, eu vou perder tudo. Do jeito que está, está andando. O caminhão está onde agora? Agora está em uma outra oficina, o cara falou que ia arrumar o negócio, arrumou o negócio mal feito. Estava tentando ver se resolve, eu vi que não vai resolver. Aí, chegando lá, ainda surgiu mais um outro problema, que eu não esperava. E aí, você diz que vai perder tudo, se não resolver, porque o caminhão é a sua empresa, o seu ganha bom. É, e o meu sustento é ele. Você faz o quê com o caminhão? Eu sou agregado em uma empresa de caçamba, e a caçamba é desse, o cavalo é meu. Estava pagando ele, ia acabar de pagar ele agora, estava tudo indo certo para mim, o cavalo disse que está aí agora, ano que vem. As prestações do caminhão são quantas? Na torno de 2.500 reais, essa prestação. E com ele parado, você não faz dinheiro? Não, eu tive que gerar mais dívidas, porque eu fiquei mais de 40 dias parado, não consegui fazer nada, nada, nada. Coloca a mão no coração, fecha os olhos, as duas mãos no coração. Vamos fazer aquela oração, que eu sempre explico e ensino aqui no altar. Do fundo da alma, porque se for da boca para fora, Deus também vê que é da boca para fora, porque ele conhece a intenção. Mas fala assim, do fundo da alma, meu Deus, fala, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista, 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 não, fala, meu Deus, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista, de ser dizimista, fiel, fiel, nesse altar, neste altar, do hospital da alma, do hospital da alma, meu Deus, meu Deus, pela minha fidelidade, pela minha fidelidade, nesse altar, quebra, 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 toda maldição, toda maldição, que estiver, que estiver, na minha vida financeira, na minha vida financeira, meu Deus, meu Deus, pela minha fidelidade, pela minha fidelidade, nesse altar, destrói agora, destrói agora, toda maldição, toda maldição, que existir, que existir, na minha vida econômica, na minha vida econômica, em o nome de Jesus. em nome de Jesus ouça o que acontece após o desafio amém só um minutinho, o caminhão tem que lugar qual, a oficina fica aonde? no Tupi, barro Tupi hoje deve estar fechado e qual que era o problema do caminhão? a peça? era no estribo dele que tinha quebrado lá e essa peça custava em torno de mil e duzentos reais as outras coisas foi arrumada e o que tinha que arrumar ele me cobrou três mil e quinhentos reais mas o que falta arrumar ele estava dizendo que faltava arrumar e tinha lá a peça não tinha a peça, como que era? tinha a peça, mas eu não tenho condições de comprar e a peça não funciona? não pastor Jusimar, vai ali com ele você vai ligar para ele vai dizer para ele assim procura a peça que você falou que estava com problema fala assim para ele procura a peça que você falou que estava com problema vê se já não foi trocada essa noite ele vai te falar agora que a peça está nova quem trocou ele não sabe ele vai funcionar vai ver que está funcionando normalmente o caminhão vai sair hoje você liga lá para ele agora e me confirma aqui daqui a pouquinho você tem o telefone dele? tem, tem então vai ali com o pastor Jusimar para ligar e venha me confirmar ele falou o que? falou que ia me entregar hoje só que para dar os acabamentos final terça-feira está pronto aí ele falou que é para me aguardar terça-feira me pegar ele completo se eu pegar hoje vou pegar ele um pouco não vai acabar de fazer o serviço e ele só vai estar como? pronto para me entregar pode vir terça-feira e pegar funcionando? funcionando e a peça? já restaurou ela falou que já deu certo não vai precisar de comprar mais ué sabe por que tem alguma coisa errada? porque ele estava chorando agora há pouco não viram ele chorando agora há pouco? como que pode? e a peça? já está restaurada não vai precisar comprar outra não? vai graças a Deus coloque as mãos no coração feche os olhos já faça dessa canção a sua oração você que está aí na internet faça o seu lugar o seu santuário com Deus cante orando se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração sufocando o teu coração se lançaram você numa cova se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão se tentaram se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração sufocando o teu coração se lançaram você numa cova se lançaram você numa cova e ferido e ferido perdeu a visão Deus está dizendo não desista não desista não pare de crer sonhos de Deus sonhos de Deus jamais vão morrer não desista não desista não pare de lutar de perseverar de perseverar levanta seus olhos e vê Deus está restaurando Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão e a tua visão levante as mãos feche os olhos e cante receba a força receba a força receba a unção receba a unção receba a unção receba a unção unção de ousadia unção de ousadia unção de conquista unção de multiplicação não desista não pare de crer não desista não pare de crer sonhos de Deus sonhos de Deus jamais vão morrer não desista não pare de lutar de perseverar de perseverar levanta seus olhos e vê Deus está restaurando Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão e a tua visão em nome do Senhor Jesus ó Deus nós pedimos ao Senhor que abra a visão dessas pessoas que o Senhor consiga abrir o entendimento dessas pessoas para que ouvindo a tua voz consigam colocar em prática a tua palavra e assim meu Deus alcançarão as tuas promessas alcançarão aquilo que o Senhor deixou escrito vida e vida em abundância vida regalada nós não aceitamos a miséria a pobreza o fracasso nós não aceitamos a derrota então venha ó Deus fazer uma limpeza na vida financeira dessas pessoas e o espírito de miséria o espírito de pobreza de amarração de derrota o espírito de fracasso que ele seja destruído que ele seja banido de uma vez por todas meu Deus toca na vida profissional na vida empresarial toca na causa que essa pessoa tem para receber no contrato que ela tem para fechar na venda que ela tem para ser concluída meu Deus toca de tal maneira que as portas sejam abertas que o sobrenatural aconteça que essa pessoa meu Deus possa de fato prosperar porque não aceitamos meu Deus o diabo predominando a miséria prevalecendo a pobreza prevalecendo não nós não aceitamos o fracasso fale para Deus aí agora onde você está fale para Deus que você não aceita ser fiel a ele crer na palavra dele e a palavra dele ficar só no papel a promessa ficar só no papel fala meu Deus eu creio na tua palavra eu creio na tua promessa eu não aceito a miséria eu não aceito a pobreza eu não aceito a derrota fala meu Deus abra o meu entendimento abra minha visão me dê coragem ousadia me dê sabedoria me dê espírito empreendedor mas faça meu Deus com que a minha vida financeira saia dessa situação saia dessa vergonha saia dessa humilhação diga chega de humilhação chega de miséria chega de derrota chega de fracasso fala meu Deus eu não aceito o fracasso eu não aceito a derrota espírito de miséria seja amarrado espírito de pobreza seja amarrado seja destruído seja queimado em o nome de Jesus levante as mãos e diga meu Deus diga com fé meu Deus consagra as minhas mãos e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça onde existir o espírito de miséria o espírito de derrota o espírito de fracasso que ele seja queimado destruído amarrado em o nome de Jesus coloque as mãos na cabeça feche os seus olhos e pensa nas dívidas pensa na falência pensa no desemprego na falta de dinheiro pensa na situação que você está vivendo meu Deus que das mãos dessas pessoas saia fogo fogo e onde existir o espírito de miséria o espírito de derrota o espírito de fracasso que ele seja amarrado que ele seja queimado que ele seja agora aniquilado diga toda miséria mas fala com fé toda miséria toda derrota todo fracasso seja queimado queimado diga no nome de Jesus miséria no nome de Jesus tira a mão e diga sai levante as mãos ainda meu Deus abra os céus meu Pai derrama na vida dessas pessoas a prosperidade derrama a vida abundante a vida regalada abra os caminhos meu Deus abra as portas meu Pai faça que com que aquilo que vinha dando errado passe a dar certo essa pessoa que já tem a empresa já tem o comércio ela já tem o próprio negócio meu Deus coloca as tuas mãos faça com que essa empresa essa loja esse escritório esse comércio se torne um imã atraindo prosperidade atraindo clientes atraindo propostas novas oportunidades meu Deus mas em nome de Jesus meu Deus coloca a tua mão pra que a vida financeira dessa pessoa seja próspera seja abundante meu Deus toca lá na causa se falta só o juiz assinar então toca na mão do juiz faz ele pegar a causa dela meu Deus faz ele pegar a causa dessa pessoa que é dizimista fiel que tem um voto de ser dizimista fiel essa pessoa que crê na tua palavra que obedece a tua palavra essa pessoa meu Deus que está disposta a te obedecer então toca na mão do juiz ele vai pegar a causa dela ele vai assinar a causa dela essa pessoa meu Deus que está fechando um negócio e falta só uma assinatura toque em quem tem que tocar fala com quem tem que falar mas meu Deus que esse negócio que esse contrato que essa venda ela possa ser concluída meu Deus coloca as tuas mãos meu Pai na vida profissional dessa pessoa esse que está desempregado esse que está falido quebrado nome sujo sendo ameaçado de morte devendo pra agiota devendo pra banco meu Deus coloca as tuas mãos pra que essa pessoa saia da vergonha pra que essa pessoa saia dessa humilhação pra que essa pessoa dê a volta por cima meu Pai nós não estamos aqui falando com uma imagem fria inanimada não nós estamos falando com Deus da Bíblia nós estamos falando com Deus vivo de Israel o Senhor disse se quiser e me ouvir comereis o melhor dessa terra e o que a gente está fazendo aqui ei meu Deus a gente está aqui porque a gente quer te ouvir a gente quer comer o melhor dessa terra nós queremos que o teu povo tenha o melhor dessa terra meu Deus o melhor carro a melhor casa o melhor salário a melhor renda nós queremos que essa pessoa tenha o melhor então vida abundante prosperidade venha pra essas mãos vida regalada venha pra essas mãos essa pessoa que está acompanhando agora virtualmente como se ela estivesse aqui na primeira cadeira meu Deus toca na vida financeira dela toca nas finanças toca meu Deus de tal maneira que essa pessoa possa testemunhar o Senhor você que tem um voto você que tem um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma coloque as suas mãos na sua cabeça você que tem esse voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma coloque as mãos na sua cabeça você que está aí virtualmente e tem esse voto coloque as mãos na sua cabeça e diga assim meu Deus pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma abre os caminhos abre as portas e me abençoa diga meu Deus pelo meu voto pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma abre as portas e glorifica o teu nome através da minha vida abençoada em o nome de Jesus e quem crê diga assim seja amém tira a mão da sua cabeça e você que quer fazer esse voto você que está aí na internet e você já vem sendo tocado por Deus para firmar essa aliança de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma fala para ele aí agora mas fala do fundo da alma porque se for só da boca para fora ele conhece a intenção do coração fala meu Deus eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma mas eu não aceito mais essa miséria eu não aceito mais essa pobreza eu não aceito mais esse fracasso Moisés ele chegou a dizer para Deus o seguinte se for para eu ver a minha miséria mata-me de uma vez a revolta de Moisés foi exatamente essa ele disse se for para ver a miséria mata-me de uma vez e esse tem que ser essa tem que ser a revolta que tem que estar também dentro de você senta aí por gentileza senta aí por favor você tem que ter essa revolta de falar o seguinte se for para viver mendigando se for para viver contando moedas se for para viver a miséria na minha vida eu prefiro que Deus me mate me leve porque eu não posso aceitar crer na palavra dele a palavra dele não se cumprir eu não posso aceitar crer na grandeza dele a minha vida ser derrotada e a minha vida ser fracassada eu sempre falei e explico que miséria não é condição social miséria é um espírito tanto é que existem pessoas dotadas de recursos de diplomas de capacidade se especializou no que faz é bom no que faz as pessoas elogiam o trabalho o produto mas não vai para frente não prospera não progride não vence dá um passo para frente dois para trás por quê? porque a miséria é um espírito se tem um espírito de miséria a coisa não anda a coisa não vai mesmo sendo uma pessoa capacitada mesmo sendo bom no que faz mesmo não sendo desplicente negligente preguiçoso ele dorme tarde acorda cedo trabalha igual um cavalo mas não vai por quê? tem um espírito de miséria então você precisa apelar para a sua inteligência peraí se há um espírito de miséria na minha vida e eu consigo chegar só até aqui mas eu nunca eu nunca eu nunca ultrapasso esse limite a minha vida nunca rompe eu nunca passo desse degrau é só desse degrau para baixo eu trabalho 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 e nunca consigo estabelecer nunca consigo prosperar então esse espírito de miséria tem que sair esse espírito de pobreza tem que sair é a mesma coisa do espírito do vício a pessoa que tem o espírito do vício ser interna dez vezes vinte vezes trinta clínicas não funciona porque o vício é um espírito e ele não sai com internação ele não sai com medicamento ele vai sair através da fé ele vai sair através do poder de Deus se você tem um espírito de miséria você pode ter dez diplomas trinta diplomas você pode ser o dono da faculdade que a miséria vai continuar a pobreza vai continuar mas quando o espírito da miséria sai é arrancado da sua vida você pode não ter diploma você pode não ter estudado você pode não ter capacidade capacidade aos olhos humanos aquele ali não estudou aquele ali não se formou aquele ali não sabe falar aquele ali não sabe escrever mas porque o espírito da miséria saiu Deus te dá uma ideia Deus te dá uma direção Deus te dá ousadia coragem pra você empreender e você se torna um empresário de sucesso eu já vi pessoas que não sabiam escrever o nome mas era dono de 15 consultórios odontológicos e tinha os que se formaram trabalhando pra ele e ele não sabia escrever o nome o outro não sabe escrever o nome mas tem uma empresa de engenharia com tantos engenheiros trabalhando pra ele uma empresa de construção com tantos construtores trabalhando pra ele por quê? porque quando o espírito da miséria sai a porta abre espírito da miséria sai Deus te dá uma ideia Deus te dá uma direção Deus te dá um norte um caminho trabalha com isso aqui vende isso aqui aí teve pessoas que começou a vender pano de prato no sinal começou a vender água no sinal começou a vender bala no sinal e dali Deus deu a ele sabedoria pra vender vender mas eu comecei vendendo pano de prato eu comecei vendendo bala água no sinal mas com Deus aliado a Deus o espírito da miséria saiu Deus deu uma direção Deus deu uma ideia Deus formou ele lá no sinal vendendo água lá no sinal vendendo balinha e aí ele abre um uma pega um carrinho de cachorro quente começa a fazer um lanche e hoje tem uma rede de lanchonetes o outro hoje tem rede de lojas mas começou vendendo pano de prato o outro que eu tinha uma vez entrevistado pego o testemunho dele ele disse eu não sabia eu não sabia quebrar um ovo e comecei a fazer bolo pra vender e ele já tinha se eu não me engano três ou quatro docerias de bolo de não sei mais o que são pessoas que enquanto elas se apoiavam no braço enquanto se apoiavam no diploma enquanto se apoiavam na capacidade chegavam a um patamar e regredia e nunca passava disso quando elas apelaram pra fé pro altar obedecendo a voz do altar investindo no altar crendo que o altar não toma o altar devolve multiplicado crendo que o que você planta você colhe Deus foi abrindo caminhos dando direção dando sabedoria e prosperaram mas agora aí no livro de Ageu abre aí a sua bíblia no livro de Ageu capítulo 1 capítulo 1 versículo 6 veja se não é isso que está acontecendo com muita gente agora nesse exato momento Ageu capítulo 1 versículo 6 e eu estou também falando com você que tem sua empresa tem o seu comércio tem tudo pra ir pra arrebentar mas está travado talvez acontecendo isso aqui que está no versículo 6 tendes semeado muito e recolhido pouco comeis mas não chega para fartai-vos bebeis mas não dá para saciar-vos vesti-vos mas ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquetel furado será que não é isso que está acontecendo com você? você semeia muito trabalha muito mas o resultado é pequenininho o resultado é insignificante comparado a plantação ao tanto que você está semeando o que você está recolhendo o que você está recebendo é nada comparado ao que você está plantando semeando é aquilo que eu acabei de falar trabalha para caramba não é por falta de trabalhar podem falar que esse homem é tudo menos preguiçoso mas recolhe pouco come mas não chega para fartai-vos sabe o que é isso? come mas não o que quer o que dá para comer o que dá para comer hoje é só arroz e feijão é o que dá para comer não é o que eu quero eu queria comer carne mas não tem come mas não se farta porque come não o que quer come o que dá para comer veste veste mas não o que quer o que dá para vestir o que tem é o que tem porque eu não tenho como eu queria comprar uma roupa nova a roupa que eu estou usando é de dois anos atrás três anos atrás de cinco anos atrás eu estou vestido mas não é como eu queria eu queria pelo menos ter dinheiro para comprar a roupa nova aquela que eu quisesse chegar na loja e falar eu quero comprar essa daqui e pagar a vista bebe mas não bebe o que gostaria é o que dá o que dá? água água tem gente que refrigerante que não presta não vale nada faz mal à saúde mas na sua maioria as pessoas não entendem mas o refrigerante só toma no Natal ano novo alguns só domingo na minha casa papai só domingo era tubaína era só domingo e ainda ficava eu e as minhas duas irmãs assim ó medindo no copo para ver qual que tinha mais e qual que tinha menos hum porque tinha que ser igual senão dava briga porque que ele vai tomar mais do que eu não era o que queria tomar eu queria tomar a garrafa toda mas eu só podia tomar um copo porque senão ia faltar para elas bebe mas não bebe como gostaria hum aquela bolachinha wafer quando quando tinha quando tinha só dava duas para cada um aí você pega ela tem umas quatro quatro camadas né aí você tira uma camadinha parece papel aí você come aí a outra você descola ela assim ó come só pobre que entende isso rico não entende aí tira outra e come por quê? come mas não come o que gostaria de comer queria comer o pacote todo sim ou não é o que está escrito em Agel você imagina você pai mãe seu filho passa na frente do do mercado eu queria um doce eu queria um sorvete e você tem que pegar na mão dele e falar assim não a gente está com pressa porque não tem o dinheiro para o sorvete não tem o dinheiro para um bombom não é revoltante? o que recebe aqui está escrito coloca no saquetel furado pega para mim pastor Luizinho uma jarra se tiver uma jarra e corta uma garrafinha dessa aqui ao fundo dela para mim só para eu dar um entender só para eu mostrar o que está acontecendo com muita gente aí está entrando mas entra no saquetel furado entra por um lado e some pelo outro tem gente que não é falta de dinheiro o dinheiro entra tem gente que recebe bem o salário é bom a renda dela é boa tem gente que não entra nada travou mas tem gente que entra só que quando ele vai procurar cadê? eu recebi ontem não tem mais nada o dinheiro veio entrou na conta você vai olhar hoje não tem mais nada banco já comeu tudo juro comeu tudo dívidas empréstimos que tinha feito já foi levou tudo embora tem pessoas que o dinheiro entra mas desaparece é um saquetel furado a coisa nunca sobra você 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 é aquela pessoa que diz assim nunca sobra nunca consigo sobrar para dizer graças a Deus sobrou porque é sempre assim vendendo o almoço para comprar a janta é sempre assim o que entrou hoje já está comprometido com dívida que está atrasada o que entrou hoje eu já estou pagando a segunda conta de luz o que entrou hoje eu estou pagando a segunda conta de água não está em dia não está sempre entrando hoje para pagar o que já ficou para trás aí a pergunta é até quando? a culpa está em Deus? não conseguiu? a culpa não está em Deus não a culpa a culpa primeiramente você precisa agora nesse momento se avaliar ver se não é isso aqui que está acontecendo com você essa essa garrafinha aqui ó ó vou encher ó vou encher ó deixa eu encher deixa eu virar aqui peraí vou mostrar aqui quem está aí ó deixa eu encher ó enche garrafinha enche garrafinha enche miserável enche cadê que enche? enche mas eu derramei um monte de água aqui dentro que dava para ter enchido tem gente que está assim a vida dela um saquetel furado geralmente o saquetel furado é sinônimo de infidelidade no dízimo pessoa não é fiel no dízimo a vida dela é um saquetel furado e dízimo preste atenção não é invenção minha não fui eu que escrevi na bíblia não é palavra de Deus mas tem um monte de gente agora nesse momento que a vida é exatamente isso aqui um saquetel furado sabe por quê? não concorda com o dízimo não crê não obedece acha que é para roubar teu dinheiro acha que é para te enganar então rasga a bíblia e joga no lixo e não clame a Deus na hora do aperto porque se você clama a Deus na hora do aperto obedeça a palavra dele se você quer que ele Deus te socorra obedeça a palavra dele porque se você não concorda com a bíblia joga no lixo agora se você crê na palavra dele e obedece essa palavra tem que se cumprir essa miséria tem que sair esse inferno tem que acabar essa pobreza tem que sair da sua vida você precisa apelar para a sua capacidade de raciocínio você precisa apelar para a sua inteligência do seu jeito está dando errado da sua maneira está dando errado com o seu braço está dando errado apela para Deus eu atendi o senhor ontem com uma doença incurável que ele disse assim eu quero o meu sonho é beber água eu não consigo beber água a doença que ele tem ele disse o médico disse que de 10 mil uma pessoa é acometida e eu fui acometido com essa doença fecha aqui o estômago a boca do estômago a água não passa o alimento não passa o alimento não passa ele disse para passar um pouquinho de água é uma força que eu tenho que fazer para descer e uma dor insuportável cirurgia não resolve ele disse o médico falou que eu tenho que me acostumar com isso até virar um câncer porque não passa água alimento alimento líquido tem que tomar líquido e não passa tem que forçar aí eu falei para ele ele já foi crente aí eu falei assim para ele você é dizimista ele disse está aí uma coisa que que me incomoda dízimo oferta sacrifício me incomoda frequentei a universal um ano ele disse me incomoda eu disse se você fosse dizimar hoje quanto seria seu dízimo ele disse mil reais que eu ganho dez mil eu falei o que que é melhor você ficar com mil reais a mais na carteira e essa doença ou você ficar com mil reais a menos na carteira e curado dessa doença ele disse eu daria tudo para ser curado tudo para ser curado e falei para ele a mesma coisa que eu acabei de pregar rasga a bíblia e joga no lixo você não crê na palavra que fala do dízimo você crê numa parte da bíblia numa parte que fala de salvação novo nascimento né que fala de receber milagres que fala de receber vida abundante aí você crê na parte que é para você dar para receber você não crê na parte que é para você dizimar porque Deus é o primeiro na sua vida e você prova que ele é o primeiro não é no que você fala é na devolução das primícias é na devolução do dízimo e dízimo está escrito que é para ser usado na obra dele nessa parte você não crê então rasga a bíblia e joga no lixo ele disse bispo eu daria tudo para ser curado daria daria tem certeza rapaz tenho certeza então você vai fazer um voto ali no altar vamos ver se Deus está no altar do hospital da alma eu disse para ele sentado ali você vai subir ali e vai falar assim meu Deus me cura que eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma eu dou a minha vida nesse altar eu passo a obedecer o que vem desse altar e disse ali sentado para ele ele tinha mais dois amigos com ele se não ficar curado eu como a bíblia e vou servir o diabo porque eu não estou aqui pregando para você uma imagem um Deus morto eu estou pregando um Deus vivo ele subiu no altar e a oração dele durou exatamente esses 15 segundos meu Deus eu faço esse voto de ser dizimista fiel nesse altar assim assim ficou em pé aqui eu peguei uma garrafinha d'água dessa daqui uma dessas aqui dei para ele falei bebe ele meio com medo pode beber ele virou blu 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 desceu ele ficou abismado falou para o amigo rapaz eu não senti nada sumiu não estou sentindo nada eu falei e comer ele falou não posso comer nada tudo líquido pega aqui na lanchonete um pão de queijo não tinha pão de queijo tinha só empada e empada a massa é seca ele comeu assim três bocadas senti nada ele disse nada inclusive é bom que ele deve estar assistindo a reunião está devendo aqui a empada e duas águas porque aí depois da empada ele tomou outra tomou outra sentiu nada a esposa dele estava aqui caramba a esposa mandou o áudio hoje disse assim ontem ele comeu lanche cheeseburger o dele comeu da filha hoje ele mandou um áudio para mim antes de mandar o vídeo que eu postei hoje ele disse assim eu estou comendo marmitex estou comendo aqui arroz senti mais nada como que pode um voto de ser dizimista fiel a maldição é quebrada aí o mesmo Deus que em 15 segundos arrancou uma doença incurável é o mesmo Deus que arranca a miséria é o mesmo Deus que expulsa a miséria é o mesmo Deus que expulsa essa amarração essa pobreza essa derrota mas eu disse para ele você vai pegar vai chegar em casa você vai pegar você vai somar o que você tem na carteira você vai ver o que você tem dentro do colchão na conta bancária você vai somar tudo tem quanto? 10? 100? reais? soma tudo você vai dizimar e daqui para frente você vai dizimar vai ser fiel o que entrar você vai dizimar se você não fizer isso vai voltar a doença porque Deus não é criança não brinca não obedeça que enquanto você obedecer Deus vai te dar prodígios e maravilhas você viu sinais você permanecendo virão prodígios e maravilhas isso é para todos quantos aqui que começaram a ser fiéis a Deus até viram os sinais e aí pararam deixaram de crer deixaram de confiar deixaram de dizimar deixaram de obedecer e quantos aqui que vem acompanhando as reuniões e a vontade que você sente de ser dizimista nesse altar é Deus te chamando mas você não obedece mas você não crê coloca para mim Romanos 14 e 22 Romanos 14 e 22 é Romanos 14 e 22 por favor por gentileza você que mora em Belo Horizonte eu sempre digo vem aqui na igreja mas se você mora em outro lugar distante outra cidade outro estado outro país vamos abrir uma igreja hospital da alma na tua casa você vai ser membro virtual você vai assistir a reunião segunda sete e meia da noite quarta sete e meia da noite sexta sete e meia da noite exceto essa feriado a reunião vai ser nove da manhã domingo oito da manhã você vai assistir a reunião sentado aí no seu sofá na sua televisão no youtube ao vivo como se você estivesse aqui na primeira cadeira você vai orar você vai fazer voto você vai aclamar e o deus que está se manifestando aqui vai se manifestar aí você vai dizimar vai transferir seu dízimo vai transferir seus votos e deus vai te honrar algumas pessoas que fazem isso tem sinais tem respostas volta e meia aparece alguém aí no zap mandando pra gente no zap dizendo assim ah eu estou em dúvida porque eu estava assistindo virtualmente mas aí eu fui na igreja aqui perto de casa e o pastor falou que eu estou errado que eu tenho que assistir e vindo realmente na igreja que virtualmente não funciona pois é esse mesmo pastor na pandemia que não podia ir pra igreja ele dizia que você podia assistir em casa que não tinha problema que o deus era o mesmo mas agora já tem problema e o pior é você que fica com dúvida porque eu não preciso que alguém diga pra mim se dá ou se não dá se pode ou se não pode dentro do que eu creio dentro do que é lícito a bíblia vai dizer em romanos 14 22 a fé que tens tena para ti mesmo perante deus não é perante os homens não perante deus bem-aventurado é aquele bem-aventurado significa mais que feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova você tem que ter uma fé definida porque se eu preciso que um pastor me diga se eu assisto em casa ou se eu venho para a igreja então eu não tenho uma fé bem definida para que da porta de casa ou da igreja para fora eu tenha disposição para tomar decisões eu preciso de alguém de um guru de um guru para dizer para mim acorda dorme levanta senta eu não preciso de ninguém para mim dizer isso a fé que tens está escrito tem para ti mesmo perante deus claro em assuntos mais complicados você vai pedir uma orientação mas dentro do que é lícito a fé que tens tem para ti mesmo a vontade que você sente de ser dizimista nesse altar é deus te chamando você só vai saber se é deus te chamando se você obedecer se você fizer o voto e você vai ver sinais sabe por que que deus dá sinais só para dizer está vendo cabeça de bagre está vendo cabeça dura que era eu que estava te chamando e você duvidando e você reclamando e você murmurando tão logo você se prontifica a obedecer você vê sinais é só deus dando um tapinha no seu rosto acorda que sou eu então tem muita gente que a vida está um saquetel furado porque ela é um saquetel furado espiritualmente a palavra de de deus não para dentro dela passa direto passa batido ela esquece daqui a pouco ela esquece do voto que ela fez daqui a pouco esquece da promessa daqui a pouco esquece do que deus prometeu mas quando você crê e você é fiel a miséria está aí a pobreza está aí você não aceita a situação ruim está aí você diz não eu vou sair dessa diabo desgraçado você vai sair da minha vida miserável você vai sair da minha vida e porque você não aceita essa miséria ela vai sair deus vai arrancar a miséria assim como arrancou a doença do rapaz assim como você já viu outros testemunhos aqui da pessoa viciada falar meu deus eu faço esse voto de ser fiel nesse altar e o vício acabar na hora porque que o vício acaba na hora porque que a doença acaba na hora e a miséria não vai acabar vai acabar e vai acabar agora vai acabar hoje então você que tem um voto de ser fiel você tem que sempre falar falar diante do problema diante do não quando vem o não vai fechar o negócio não você tem que espiritualmente falar assim diabo desgraçado pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma você sai daqui diabo pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma solta essa causa solta esse contrato sai da minha vida financeira e ele vai sair não é que vai sair automático não vai sair porque você está mandando sair a porta vai abrir a janela vai abrir a bênção de deus será derramada porque você está buscando o que você está fazendo assistindo a reunião hoje você está buscando a prosperidade se você não quisesse a prosperidade você não ia buscar você está aqui ou está aí virtualmente inclusive você que está aí virtualmente toda vez que você estiver assistindo virtualmente usa esse dedo seu aí pelo menos para a bênção toca nesse joinha que tem aí dá um clique nesse joinha que tem aí que quando você dá o like aí o youtube entende que o vídeo é relevante ele avisa outras pessoas então deixa esse dedo seu aí pelo menos ser ungido por deus toca aí nesse joinha aí se você não tocar se não mudar aqui agora não aumentar aqui o número de like também eu vou eu vou desligar pronto tu vai ficar sem a palavra hã? só de pirraça hã? hã? Deus tá te chamando pra sua vida deixar de ser um saquetel furado e você começar a reter bênçãos prosperidade vida abundante vida regalada aí nós vamos lá pro livro de Joel 3 versículo 9 e 10 vamos lá Joel 3 versículo 9 e 10 é só voltar um pouquinho aí Joel 3 o que que diz aí? versículo 9 1 proclamai isto entre as nações apregoai guerra santa Deus tá dizendo que a guerra é o que? é santa espiritual é guerra é guerra contra o espírito da miséria apregoai guerra santa e suscitai os valentes você tem que entender que você é o valente o forte é você que tem que pisar no diabo não é o diabo pisar em você é você que tem que fazer o diabo chorar e não é o diabo que tem que fazer você chorar você tem que entender que você pode vencer você pode mudar de vida se o incrédulo vence se o filho do diabo vence se o outro que não tem nada a ver com a fé vence porque que você não vai vencer eu vou vencer vou vencer tenho que vencer suscitai os valentes cheguem-se subam todos os homens de guerra pra subir no altar pra sacrificar pra sacrificar pra Deus pra ser dizimista pra honrar a Deus tem que ser de guerra homens de guerra mulheres de guerra pessoas que dizem o seguinte peraí eu investi ali deu errado eu investi na loja deu errado eu investi no escritório deu errado eu investi na empresa A, B, C, D deu errado mas quando eu venho pro altar o altar não toma devolve multiplicado quando você planta o altar devolve multiplicado abrindo caminhos dando ideias usando pessoas criando oportunidades pra que você possa ter o nível de sucesso que Deus quer que você tenha que é infinitamente maior do que você quer você quer chegar aqui mas você nem imagina que Deus já preparou coisas infinitamente maiores você quer só ter uma casinha um carrinho você quer ter uma uma vidinha estável mas Deus quer que você tenha muito mais Deus quer que você assine carteiras ao invés de pedir pra alguém assinar a sua Deus quer que amanhã você seja um agente multiplicador da prosperidade abençoando famílias que vão estar trabalhando na sua empresa aí o outro o versículo seguinte diz assim porque como que eu vou vencer desse jeito como que eu vou conquistar como que a minha vida vai mudar se eu não tenho de onde tirar se eu não tenho nada pra fazer ele diz forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras diga o fraco eu sou forte Deus está dizendo assim faz uma espada pega a relha de arado você não tem um arado você não está arando a terra com ele estou então faz dessa desse arado faz uma espada pra ir pra guerra pega a podadeira você não tem a podadora a podadeira a foice pra podar o mato faz da da podadeira uma lança Deus está dizendo o seguinte pega isso aí que você tem aí que você está trabalhando sempre com essa mesma coisa está fazendo sempre a mesma coisinha e muda muda drasticamente isso aí muda a sua cabeça muda a sua mentalidade muda os seus pensamentos pega isso aí que está na tua mão o arado a podadeira e transforma em outra coisa em outra coisa pega a bicicleta e transforma num carrinho de cachorro quente pega a carroça pega o cavalo que sobrou pega o carrinho velho transforma em roupa que você vai vender mas faça alguma coisa diga o fraco eu sou forte Deus está dizendo o seguinte o diabo aponta o dedo pra você e diz que você é fraco diz que você não vai conseguir o diabo vem no seu ouvido e diz não adianta não dá certo não vai conseguir não vai vencer e Deus está dizendo você é forte você tem que mostrar pro diabo que fraco é ele forte é você e você precisa ser forte lá fora pra tomar decisões forte lá fora pra vestir a camisa e trabalhar pra arregaçar a manga da camisa e ir pra guerra forte no altar pra ser fiel a Deus mesmo faltando em casa mas eu sou fiel o que chegar na minha mão eu sou fiel Deus está vendo que eu sou fiel então porque você é forte no altar você vai ser forte lá fora forte pra obedecer a voz de Deus você vai ser forte pra vencer lá fora mas essa situação vai mudar aí pra terminar no versículo 14 aqui de Joel ele diz multidões multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão é claro que se a gente for na teologia aqui está falando do dia da redenção e etc mas eu queria que você fizesse da sua empresa o vale da decisão do seu trabalho da sua profissão o vale da decisão da sua vida profissional o vale da decisão não espera a coisa mudar faz mudar não espera acontecer faz acontecer suscita o valente desperta o valente que é aí dentro de você você que não aceita a miséria que tem ódio da miséria raiva da miséria fica em pé no seu lugar raiva da miséria quem tem raiva da miséria fica em pé no seu lugar quem está aí na internet tem raiva da miséria raiva da miséria eu tenho ódio da miséria fica em pé no seu lugar você vai fazer uma oferta agora preste atenção uma oferta que você não estava nem pensando nem nem tinha como fazer a bíblia vai dizer o menor virá a ser mil o mínimo uma nação forte lá em Isaías você vai fazer uma oferta agora de mil reais para cima justamente você que mil reais para cima é o que você precisava para pagar uma conta mas fica dez atrás para pagar não resolve o seu problema mas hoje a sua oferta de sacrifício vai ser do menor virá a ser mil o seu sacrifício hoje para alguns aqui que estão acompanhando essa reunião estão aí na internet estão aqui é mil reais para cima você vai transferir agora você vai fazer o pix agora você vai transferir agora e nessa oração você vai dizer assim ó miséria eu sou forte e você é fraca você vai transferir agora vai fazer o seu voto agora de mil reais para cima coloca as contas da igreja para quem quem precisa faz aí um print faz aí uma foto aí para você ofertar agora dizimar agora já pega o seu dízimo também você que o seu sacrifício a sua oferta de sacrifício você não tem mil mas o seu tudo que você não poderia dar são cem reais são cinquenta reais é o dinheiro que você ia comprar um pacotinho de arroz é o seu tudo seu tudo aí agora são dez reais pega aí nas suas mãos uma moeda que seja mas que seja o seu tudo que seja a sua oferta de revolta revolta é o seguinte poxa meu Deus eu até estou dando mil reais mas o que ele está dando dez mil cem mil estou dando cem reais dez reais uma moeda mas eu queria estar dando muito mais pega o seu melhor você que está aqui na reunião você vai colocar aqui no gasofilácio vai passar o cartão quem está na internet você vai dizimar agora vai ofertar agora vai transferir agora e nós vamos fazer a oração e esse saquitel furado não vai mais existir saquitel furado essa porta fechada não vai mais existir essa miséria não vai mais existir porque assim como Deus arranca a doença ele vai arrancar a miséria agora vai arrancar a pobreza dos seus caminhos amém pega a sua melhor oferta traz aqui na frente quem está na internet dizima oferta dê o seu melhor agora e crendo na mesma velocidade que você dá você recebe na mesma velocidade que você planta você colhe na mesma velocidade que você recebe um dinheiro e você dizima você também recebe na mesma velocidade tem gente que ela recebeu ela já dizima na hora ela já manda o pix na hora manda o comprovante no zap minha esposa que responde ela diz está aí senhor o meu voto está aí o meu dízimo está aí o meu propósito minha oferta e Deus vai lhe honrar e Deus vai lhe abençoar amém levanta as suas mãos feche os olhos levanta as suas mãos para o céu e diga assim meu Deus pelo meu voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma tira das minhas mãos tira da minha vida toda pobreza toda miséria toda derrota toda amarração diga miséria pobreza fracasso eu não te aceito eu não te aceito em o nome de Jesus toda miséria toda maldição toda derrota em o nome de Jesus diga só ainda com as mãos erguidas feche os seus olhos prosperidade vida regalada vida abundante venha para as mãos dessas pessoas a partir de agora a vida dessa pessoa deixa de ser um saquetel furado para ser uma vida de sucesso para ser uma vida de portas abertas de realizações eu falo com você prosperidade eu falo com você dinheiro riqueza venha para essas mãos em o nome de Jesus sejam prósperas as suas mãos sua vida financeira passa a ser próspera sua vida econômica passa a ser próspera Deus te dá coragem ousadia Deus te dá sabedoria espírito empreendedor Deus te faz forte Deus te faz valente para você ser mais forte mais valente que as ciladas que as ameaças do diabo e agora coloque as mãos no seu coração e fala para Deus que Ele pode te honrar te abençoar que você vai permanecer sendo fiel fala meu Deus só pode me abençoar me honrar que eu vou permanecer sendo fiel eu não vou me afastar do Senhor não eu não vou me esquecer do Senhor não me abençoa me honra fala para Ele me prospera que eu quero ser coluna na tua casa me prospera que eu quero que o meu testemunho ganhe almas fala meu Deus eu quero essa prosperidade para que o teu nome seja exaltado eu sou filho do Senhor não sou filho do diabo não eu sou filho do Senhor eu quero viver como filho do Senhor com as promessas que o Senhor me garante meu Deus abençoa essas pessoas meu Deus abra os caminhos meu Pai essa vergonha que ela está vivendo acaba hoje essa humilhação que ela está vivendo acaba hoje ela não vai precisar mais viver de favor de ninguém essa pessoa não vai mais precisar ficar dependendo de esmola de ninguém essa pessoa não vai precisar mais ficar mendigando porque ela vai comer não o que dá para comer ela vai comer o que ela quiser comer ela vai vestir o que ela quiser vestir ela vai beber o que ela quiser beber ela vai morar onde ela quiser morar ela vai ter ou terá o que ela quiser porque a abundância a prosperidade a vida regalada vem para essas pessoas meu Pai faça acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve faça meu Deus acontecer a diferença entre quem crê e quem não crê na tua palavra se você puder aí onde você está dobra os seus joelhos você que está aí virtualmente dobra os seus joelhos Deus está vendo as suas lágrimas Deus está vendo a sua indignação sua indignação porque você sabe que você tem promessa mas não estava se cumprindo você está de joelhos diante dos pés de Jesus e ele coloca as mãos na sua cabeça abençoando a sua vida Senhor Jesus está aí na tua frente mulher de Deus homem de Deus você vai sair dessa você vai dar a volta por cima sim você vai vencer sim ninguém mais acredita em você nem a tua família acredita em você não tem problema Deus acredita em você isso importa porque mais cedo ou mais tarde todos que duvidaram de você vão ver o seu testemunho essa vergonha vai acabar essa humilhação vai acabar em o nome de Jesus sejam todos abençoados e Deus manda dizer para você que ele está te tocando te chamando para você fazer o voto a oferta agora do menor virá a ser mil e na hora que ele te tocou agora há pouco para você fazer você ficou com medo em dúvida ficou fazendo conta e Deus está mandando te falar novamente que é com você que ele está falando ele está dizendo é com você levanta e dá planta 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 ele está dizendo creia ele está dizendo seja valente suscitai o valente ele está dizendo diga o fraco eu sou forte e Deus que está aí ardendo teu peito confirmando e dizendo é com você que eu estou falando quando terminar essa oração você vai transferir o seu voto se você está aqui na reunião presencial quando terminar a oração você vem aqui na frente passa o cartão e dê a oferta do menor virá a ser mil que ela vai voltar multiplicada você que o seu tudo ainda que seja uma oferta de cem reais cinquenta reais dez reais e você não deu agora há pouco Deus está dizendo dê ele não está chamando você para tirar o pouquinho que você tem ele está chamando você para ficar na dependência dele porque na dependência dele ele muda a sua história ele transforma a sua vida receba a paz receba a certeza de que tudo vai dar certo Deus confirma aí dentro do seu peito que essa humilhação essa vergonha será transformada em honra será transformada em alegria Deus está confirmando aí no seu peito que toda essa luta toda essa humilhação todos esses problemas que você está enfrentando é sinônimo de vitória porque você está a um passo da vitória ela está a caminho honra meu Deus abençoa meu Pai levanta aqui pessoas que o dízimo dela será de cem mil um milhão que o dízimo dela será de milhões levanta aqui pessoas que terão o melhor dessa terra honra cada uma dessas pessoas e você que crê fique em pé no seu lugar feche os seus olhos entrega a sua alma a sua vida nas mãos de Deus fala meu Deus eu coloco a minha vida no teu altar porque mais do que dinheiro prosperidade vida abundante eu quero a salvação eu quero o meu nome no livro da vida eu sei que a prosperidade a vitória a vida abundante virá mas eu também quero a minha salvação eu quero o Senhor me guiando eu não quero ser guiado pelo dinheiro não eu quero ser guiado pelo Senhor eu quero ser dirigido pelo Senhor meu Pai campeão ele te chamou para ser um vencedor Deus das asas faz teu voo faz teu voo campeão vencedor esta fé que te faz embatível te mostra o teu valor campeão vencedor vencedor Deus das asas faz teu voo faz teu voo campeão vencedor esta fé que te faz embatível te mostra o teu valor tantos recordes tantos recordes você pode quebrar as barreiras e as barreiras você pode ultrapassar e vencer campeão creia campeão vencedor vencedor Deus das asas faz teu voo campeão campeão vencedor esta fé que te faz embatível te mostra o teu valor amém olha pra mim preste atenção você que está aí na internet segura aí um pouquinho preste atenção eu já ia terminar agora dizer o amém agora mas preste atenção fique em pé ainda no que eu vou fazer agora que o Espírito Santo disse agora agora ouça só preste atenção que horas são? 8 e 32 não é isso? desse minuto agora 8 e 32 até amanhã 7 e 32 são 23 horas pega pra mim uma folha pra mim de papel aí por favor eu quero agora tem que ser agora se é Deus que está mandando eu chamar tem mais de 23 tem mais mas se é Deus que está mandando eu chamar tem 23 pessoas que a sua última gota a sua última lágrima é uma oferta de mil reais pra cima preste atenção tem mais de 23 mas tem 23 pessoas que vão fazer agora a sua última sabe o que é a última gota? é justamente você que está endividado que está numa situação tão crítica que esses únicos mil reais ele seria a sua última gota ele seria aquela aquela raspa do do tacho da conta que não vai resolver o seu problema mas em último caso ainda dava pra comprar nem que fosse um pacote de arroz são 23 pessoas que de repente estão naquela situação daquela viúva que ela ia fazer a última refeição e ia morrer era a última refeição dela era a última porção de farinha e ela ia morrer você vai fazer uma oferta de mil reais agora o menor virá ser mil não é isso o mínimo uma nação forte não é o que está escrito hoje você é o menor hoje você não tem nem de repente o que comer eu vou anotar o seu nome você vai fazer o voto vai mandar agora no zap eu vou anotar o seu nome e eu vou jejuar de agora até amanhã às sete e meia da noite que vai dar 23 horas de jejum simbolizando salmos 23 o senhor é meu pastor e nada me faltará está faltando está faltando tanto que você não poderia dar agora mil reais você não podia dar mas você vai dar porque você crer que sendo um desses 23 que Deus está chamando essa situação vai mudar a mulher porque o profeta disse faz primeiro para mim ele estava simbolizando Deus era Deus dizendo faz primeiro para mim que não vai faltar para você ela pegou a última refeição e deu quando ela voltou e foi ver a panela estava lotada de farinha Deus multiplicou você vai fazer o voto eu vou jejuar uma hora por cada pessoa que vai fazer o voto se não tiver ninguém não vou jejuar tem os 23 eu vou jejuar as 23 horas não tem os 23 tem quanto dois eu vou jejuar uma hora por um outra hora pelo outro mas Deus vai ter que fazer a farinha vai ter a panela vai ter que encher a panela vai ter que encher e vocês vão ver testemunhos disso aqui depois vocês vão ver pessoas dizendo assim bispo aquele dia que o senhor chamou os 23 que o senhor ia jejuar para fazer uma oferta do menor virar a ser mil eu fiz e aconteceu isso se você está na internet vai fazer transfere bota as contas manda no zap agora mil reais para cima e diz assim é o voto do jejum que eu já vou anotar ali agora minha esposa vai receber e eu já vou anotar se tem alguém aqui que vai fazer vai fazer o pastor Fernando já anota ali para mim porque quem mandar pela internet Ana Cláudia já vai anotar e se você não tem os mil é mais um motivo para se revoltar para falar eu vou dar um jeito eu vou conseguir mas essa situação vai ter que mudar essa panela vai ter que encher Deus vai colocar a mão ele não multiplicou a farinha da panela da viúva porque ele não vai multiplicar a minha panela porque ele não vai multiplicar a minha empresa porque ele não vai multiplicar na minha conta é ou não é bispo eu sou um dos 23 então venha eu podia ficar aqui esperando ver quem mandou quem não mandou mas você que Deus já falou é contigo meu caro faça Deus está dizendo é contigo é você que não pode é você que não podia porque você que pode fazer com mil você não vai fazer com mil você vai fazer o que você não pode o que você não pode é cinco mil então você faz com cinco mil é de mil para cima mil eu tenho não, então não é com você eu tenho tem sobrando não, não é então não é com você você vai fazer o que você não pode quanto que você não pode eu não posso dez mil então faça com dez mil mas faça honre a Deus que ele vai te honrar quarta-feira sete e meia da noite vamos estar aqui buscando a Deus sexta não é feriado sexta é feriado nós vamos ter a reunião especial às nove da manhã e às nove da manhã sexta-feira santa nós vamos dar pra você um saquinho com a água que está aqui sendo consagrada representando simbolizando a água do Jordão que na mão mergulhou e ficou limpo da lepra você vai receber o banho da limpeza espiritual pra na tua casa você derramar na tua cabeça pra arrancar toda a urucubaca toda a inveja toda a praga toda a maldição amém sexta nove da manhã domingo de páscoa a reunião é oito da manhã domingo de páscoa amém domingo da ressurreição levante as mãos se tu a própria bênção em o nome do pai do filho e do espírito santo e quem crê diga assim seja amém vamos com Deus com licença gente vamos na fé saia cantando e crendo vencedor Deus das razas faz teu voo faz teu voo campeão vencedor vencedor esta fé que te faz imbatível te mostra o teu valor campeão vencedor Deus das asas faz teu voo campeão vencedor vencedor esta fé que te faz imbatível te mostra o teu valor amém Amém.